Música Olá! Tudo bom? Tudo bem? Pode entrar. Obrigada! Ela tem cabelo colorido, ficou famosa ao criar um fotologue na internet, virou apresentadora da MTV e viu sua carreira decolar ao se tornar um bom exemplo de pessoa que faz conexão entre as velhas e as novas mídias. Hoje eu estou aqui no apartamento da Mariana Lima, mais conhecida como Marimum. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo! Seja bem-vinda! Vocês também! Sejam bem-vindos no apartamento! Música E você foi pra Londres recentemente? Como é que foi sua viagem? Aquela, né? Nossa, é como eu gostei de Londres. É uma cidade incrível, tem tudo que é novo e tudo que é antigo, ao mesmo tempo. E eu sou exatamente isso, eu gosto muito das coisas antigas, sabe? Toda a arte, a arquitetura, a história mesmo, né? Que são coisas que a gente não tem, porque o nosso país é muito jovem. Música E nesse apartamento lindo aqui, você mora há quanto tempo? Eu moro sozinha, mas você bem sabe que o namorado, como começa a ficar na sua casa, ele acaba ficando mais maçoso do que na casa dele. Você ganhou esse quadro, Mari? Esse quadro era da minha avó por parte de madrasta, e ela tinha um galpão que eu adorava, e uma casa incrível que eu também adorava, e ela me deu de presente, que ela sabia que eu gostava muito. E o violão tá compondo bem com o quadro, né? Não é, eu falo pro meu namorado não tirar o violão daí, às vezes ele esquece, deixa o violão de casa, eu venho aqui e devolvo. É um item decorativo. E qual que é o lugar da sua casa que você mais gosta de estar, assim, que você se sente mais à vontade? Eu acabo ficando mesmo na sala, e é muito confortável, né, você, sei lá, ter um ambiente só. Às vezes eu fico pensando se essa pessoa tem aquela casa enorme, com milhões de quartos, acaba nunca aproveitando, né? Não é sempre o mesmo lugar da casa que as pessoas ficam. Você recebe amigos aqui na sua casa? Eu adoro receber amigos. Eu acho tão divertido, tão gostoso, eu acho mais legal do que sair de balada. Eu vi que você gosta de murais, né? É, eu adoro murais, porque você faz, tipo, a sua própria colagem, que pode sempre mudar, né? Isso é mais legal, você pode mexer. E eu sou uma pessoa que enjoa muito rápido, as coisas. É, cor de cabelo, por assim. Primeira vez que você pintou o cabelo, seus pais acharam estranho? Meu pai, ele é do tipo que era surfista quando era adolescente. Ele só acha que eu deveria parar de pintar, porque ele acha que meu cabelo vai cair em algum momento. Eu já falei pra ele que isso não vai acontecer. Porque já são oito anos pintando. E eu já passei por todas as cores. Todas, possíveis. Meu quarto! Então, eu tenho esses dois quadros que eu adoro, que é da minha amiga ilustradora Sabrina Eras. Super talentosa. O que eu mais gosto, na verdade, do meu quarto é essa luminária. Incrível! Verde, amarelo, laranja, rosa, vermelho, mais rosa ainda, roxo, azul. Incrível! Você gosta de Tim Burton? Como surgiu essa paixão por ele? Eu tinha sete anos e eu vi Beetlejuice na casa do meu avô. Eu assisti, eu era pequena, eu fiquei com medo, mas eu achei incrível e eu quis ver de novo. E começou a surgir toda essa cultura na minha vida de Tim Burton. Esses daqui são do Edmunds Tesoura, esses daqui são do Edmunds Tesoura, esses daqui são do Edmunds de Jack, esse aqui também. E esses outros aqui, esse é um do livro dele. Esse é um que quase ninguém tem. Você vai mudando as páginas, porque quando você vê tem um outro livro dentro. Outra coisa que normalmente eu escondo, porque é muita informação, né? DVD. Apesar de que eu adoro ficar xeretando DVDs alheios dos outros e encontrar preciosidades do tipo... Esse filme da Alice, que é muito legal, recomendo. Aí olha que ironia, eu comprei o telefone e ele quebrou! Mas tudo bem, ele é mais ou menos em decorativo mesmo. Então, eu não, meu Beetlejuice favorito. Mário, seu programa na MTV é uma mistura de blog com rede social. O que você acha dessa forma de comunicação? Foi a primeira rede de televisão que colocou o Twitter realmente no programa. Então, as pessoas não só podem comentar e aí aparece ali o que ela está comentando, como também tem a interatividade. Muito obrigada por ter mostrado a sua casa, suas coisinhas. Foi um prazer conhecer. Imagina, adorei receber vocês, foi muito legal. E eu desejo ainda mais sucesso para você. Obrigada, valeu. Até mais. Até mais. O vizinho da xícara de açúcar.